Eu queria ouvir a exposição da professora Ana Amélia Camarano, graduada em Economia pelo FMG, mestre em Demografia, doutora em Estudos Populacionais pela London School of Economics e pós-doutora na Nihon University em Tóquio, no Japão, em 2004 e 2005, sobre envelhecimento populacional e arranjos familiares. É pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, de SOC, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Então, passo a palavra para a professora. Muito obrigada. Bom dia, primeiro, a todas as pessoas. Eu queria muito agradecer o convite do Conselho de Serviço Social, parabenizar pelos 80 anos de reconhecimento da categoria profissional. E gostaria também de parabenizar, já falei com a professora Joana Arete ali há pouco, ao serviço social pelo interesse, pela luta, pelas questões do envelhecimento populacional. Porque, pelo menos aqui no Brasil, foram duas áreas que levantaram essa bola e começaram a trabalhar e continuam trabalhando, que foi a medicina, obviamente, e o serviço social. Tanto que a grande maioria dos associados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia são médicos e assistentes sociais. Bom, eu vou começar a minha fala dizendo que hoje a gente vive um novo paradigma demográfico que é muito diferente do de 20 anos, 30 anos atrás. proliferam as famílias de filhos únicos. Eu venho de uma família de oito filhos, eu tive duas filhas e, provavelmente, as minhas filhas não vão ter mais do que um filho. E a consequência imediata disso é a redução da população jovem, a redução da força de trabalho e, daqui a pouco, a diminuição da população brasileira. Por outro lado, enquanto nasce cada vez menos gente, vive-se cada vez mais. E o resultado é a elevada esperança de vida ao nascer e nas idades avançadas. Para quem não sabe, a esperança de vida ao nascer dá a média de anos que o recém-nascido pode esperar viver dadas as condições de mortalidade. Então, aqui no Brasil, em média, nos anos 80, em 1980, o indivíduo poderia esperar viver 62 anos e, em 2013, quase 74 anos. Na verdade, se a gente for mais longe, no começo do século XX, a esperança de vida era 30 anos, o que significa que dificilmente um pai vai conhecer o seu neto. No final do século XX, a esperança de vida está em torno de 70 anos, o que significa que facilmente um pai vai conhecer o seu bisneto. Por outro lado, na década de 50, as mulheres tinham, em média, sete filhos ao longo do seu período reprodutivo. Agora, estamos com uma média de 1,6. Então, o que isso significa? Que a família cresce na vertical, tem mais e mais gerações convivendo, e ela diminui na horizontal. Então, diminui a rede de parentes. Então, hoje, eu tenho menos filhos, menos sobrinhos, meus filhos têm menos parentes, têm menos tios, então a família encolhe na horizontal e cresce na vertical. Bom, e a consequência, já falei, a redução do ritmo de crescimento da população e da força de trabalho, isso está nos levando para o próximo superenvelhecimento. Então, como eu disse, a família cresce na vertical, isso leva a um aumento da importância dos avós, que está tomando um papel cada vez mais importante na nossa sociedade. As mulheres passam menos tempo tendo e criando filhos, e isso leva a que elas tenham mais tempo para novos papéis sociais. A vida mais longa aumenta os retornos em capital humano, e aumenta os anos vividos nas idades avançadas. Hoje, o indivíduo que chega aos 60 anos, ele pode esperar viver mais 23 anos. Então, eram 18 anos em 1980. Então, você tem mais tempo passado nas idades avançadas. E aí vem uma questão que eu gostaria que a gente fosse discutir ao longo da apresentação e depois nas perguntas, e aumenta o tempo passado no mercado de trabalho? Porque essa é uma questão superimportante. Por quê? Porque nós estamos aí já com uma discussão do aumento da idade mínima para a aposentadoria. Já está aí no mercado. Bom, e quero dizer também que nós vivemos hoje um fato novo na história, na história mundial, que é o envelhecimento da população com a redução do crescimento da população. A gente espera que a redução do crescimento da população brasileira comece por volta de 2035, que já é amanhã, e teremos uma população superenvelhecida. Isso hoje já acontece no Japão, em vários países da Europa, só que é novo na história. Histórias de redução de população foram poucas. Foram na peste negra na Europa, na dizimação da população indígena nas Américas, e isso se deu pela redução da mortalidade. Então, a redução da mortalidade sempre foi bem-vinda nas sociedades. Agora, a redução da população agora está se dando pela redução da fecundidade. Então, se torna uma pergunta, ela vai aumentar ou não vai aumentar? As sociedades, se ela não aumentar, as sociedades podem virar, ficar congeladas ou até diminuir. O próximo, por favor. Ou até se extinguir enquanto sociedade. É lógico que é um limite, mas o Japão pode acabar por falta de japonês. As previsões, se tudo continuar como agora, em 2030 o Japão vai ter uma pessoa, a população vai ser de uma pessoa. Claro que isso não vai acontecer, mas se a gente pensar o limite, para a gente ver que a gente tem que começar a atuar, ele não está longe de nos acontecer. Bom, outras mudanças sociais importantes. A consolidação do sistema de seguridade social. A dissociação entre envelhecimento e pobreza. O Brasil conseguiu resolver de alguma maneira essa associação que está na literatura, que é o envelhecimento leva à pobreza. De alguma forma, com a Constituição de 88, com a consolidação do sistema de seguridade social, o Brasil conseguiu resolver a pobreza entre a população mais velha. Aumento da escolaridade da população brasileira, aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, redução dos diferenciais de gênero na vida privada e social, e aí se elevam as mudanças no contrato tradicionais de gênero. Os contratos tradicionais, a mulher era provedora, a mulher era cuidadora dos membros dependentes da família, das crianças, dos deficientes e dos idosos, e o homem um provedor. Hoje, a mulher, ela é uma provedora importante, 44% da renda de todas as famílias brasileiras vem da renda das mulheres, se essa mulher for para casa, imagina a renda, vai quase que a metade, então não dá mais para a mulher voltar para casa, mas ela continua com o principal papel de cuidadora dos membros dependentes. E, em relação à população idosa, está na Constituição de 88, na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso. Próximo, por favor. Bom, quais são as nossas perspectivas para o Brasil? É de diminuição do contingente populacional, já falei, o período desse declínio populacional pode ser elevado, porque a nossa fecundidade já está abaixo do nível que garante a reposição desde 2000, então, mesmo que a fecundidade comece amanhã, nós vamos ter um período de declínio de pelo menos 30 anos, se ela aumentar amanhã, senão esse período será maior. E isso vai conviver com o superenvelhecimento. Então, a preocupação imediata é a redução do número de contribuintes para a Seguridade Social, do número de cuidadores para a população idosa, do número de pessoas que vão trabalhar para pagar imposto, para nós termos as políticas sociais. A expectativa é que há um aumento da escolaridade. Então, essa redução da oferta de força de trabalho, ou seja, a menor quantidade, ela pode ser resolvida pela melhor qualidade. Ou seja, uma maior escolaridade pode gerar maior produtividade, maiores salários, maiores contribuições, imposto. Próximo, por favor. E nós temos, então, agora o que vamos entrar no que nos interessa, os anos 50 e 60 foi o período de maior crescimento da população brasileira, que foi o chamado o Baby Boom, que foi uma população, uma geração, que nasceu muito, porque foi quando se verificou maiores taxas de natalidade, e ela está sobrevivendo muito. Por quê? Parte dessa geração, nascida nos anos 50 e 60, ia morrer pela mortalidade infantil. Mas, nesse período, se verificou uma grande redução da mortalidade infantil. Depois, essa coorte, quando chegou nos anos 70, houve a redução da mortalidade adulta. Agora, essa coorte, que está entrando nos 60 anos, quem nasceu nos 50 e 60, entra na década de 50 e de 60, está começando a entrar nos 60 anos, está se beneficiando dos avanços da tecnologia médica e da redução da mortalidade nas idades avançadas. Então, é uma coorte que nasceu muita e está sobrevivendo muito. Então, são, a gente chama dos, nós estamos vivendo agora o envelhecimento dos baby boomers, que estão se transformando nos elderly boomers. Então, nós vamos ter uma onda, vocês vão lidar com isso, uma onda de população idosa, e do qual, o que cresce muito mais, é a população de 80 anos e mais, que é a população, por mais que as fragilidades típicas da idade, elas estejam sendo postergadas, ela uma hora começa. Porque a velhice ficou velha, mas ela não morreu. Uma hora as fragilidades começam. E é justamente quanto mais velho, mais frágil é a população. E nós estamos vendo, do outro lado, uma redução dos parentes, ou seja, uma redução da rede de cuidados familiares. Então, cresce, pode passar, por favor. De um lado, cresce a população que vai demandar cuidados, e de outro, diminui os possíveis cuidadores familiares. Bom, sem dúvida, nós temos uma grande conquista, que para mim é a maior conquista social do século XX, que é o aumento da esperança de vida. ou seja, que mais pessoas estão chegando nas idades avançadas. Então, viver muito, é parte dos sonhos de qualquer sociedade. Agora, não é novo na história, porque desde os tempos bíblicos, os grandes patriarcas, o Matusalém viviam 900 anos. Mesmo se medido em tempos atuais, nas nossas medidas de tempo atual, essa idade superaria os 100 anos. O que é diferente hoje, é que viver muito era um privilégio de poucos. Hoje, a sobrevivência democratizou. Hoje, mais e mais pessoas chegam nas idades avançadas. que para mim é a grande conquista social do século XX. Pode passar, por favor. Agora, enquanto que, para vocês terem uma ideia, no Brasil, em 1980, de cada 100 crianças do sexo feminino nascidas vivas, 28 podiam esperar completar o aniversário de 80 anos. Em 2013, 54. Então, quase dobrou essa população. Então, agora, isso leva a uma heterogeneidade desta população. Porque antes sobreviviam os mais fortes. Porque quando a gente dizia o quê? Que os idosos eram respeitados pela sabedoria. O Voltaire escreveu o dicionário filosófico com 70 anos, no século XVIII, e morreu aos 84. É porque eram poucos que sobreviviam. A hora que começa a sobreviver mais gente, começa, essa população passa a ser mais heterogênea, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais. Então, aí aparece a velhice como uma categoria social ligada a uma visão negativa. Que o Monteiro Lobato, já em 1930, chamava da velhice como a idade dos reumatismos. E, por quê? Sem dúvida, é uma população que está mais exposta às doenças e a gravos crônicos não transmissíveis. Então, nós podemos esperar um aumento do número de pessoas que vai demandar cuidados e um tempo maior, pode passar, por favor, dessa população na condição de cuidados. Aí leva a gente a pensar se a gente está diante de uma contradição. A velhice, ela é uma conquista social ou uma ameaça às gerações futuras. A gente tinha, como eu disse antes, uma percepção de que os velhos viviam a idade de ouro, tinham a sabedoria trazida pela idade. Agora, desde o final do século XIX, quando começou, em primeiro lugar, a redução da mortalidade, o aumento da esperança de vida nos países desenvolvidos, e a institucionalização do curso da vida, principalmente da aposentadoria, que retira do mercado de trabalho, retira da sociedade as pessoas de maior status, então, a velhice passou a ser vista como uma época da marginalização social. Pode passar, por favor. E isso levou a que hoje a gente tenha duas visões sobre a questão do envelhecimento, sobre a velhice. Uma negativa, que é essa população que cresce mais, a população idosa é a que mais cresce, por isso nós estamos falando do Zelda, eles boomers, o boom de idosos, e ela é vista como dependente, tanto de ponto de vista econômico, porque perde a sua capacidade de trabalhar, aí vai depender ou de um familiar para sustentar, ou da seguridade social, ou da caridade, que é um segmento que só vivencia perdas. E as perdas mais importantes, para qualquer que seja a idade, é a perda da capacidade de trabalhar, de gerar sua própria renda, e de lidar com as atividades do cotidiano. Então, são as crianças e os velhos os mais propensos a essas perdas. Por várias razões, eu não vou entrar aqui em detalhes, a partir dos anos 90, apareceu uma nova visão que é baseada no empoderamento das pessoas idosas. Mas, por outro lado, enquanto essa primeira visão cria estereótipos de velho, passivo, sem papel social, a nova visão também cria outros estereótipos ligados à atividade constante, independência, vontade de poder, consumerismo, divertimento, chegou a ser chamada de melhor idade. Pode passar, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho da visão negativa. Eu trouxe uma citação do Woody Allen, que ele fala, não há vantagem nenhuma a envelhecer. Você não vai ficar mais esperto, mais sábio, mais doce ou mais educado. Você começa a sofrer com dores nas costas, com indigestão, a visão fica pior e vai precisar de ajuda para ouvir. É uma coisa muito ruim ficar velho. Recomendo que vocês não o façam. bom, ela assusta, a velhice assusta. Você estava falando, tem pouca gente querendo lidar com a velhice, porque ela assusta. E como ela assume que, como inevitável, a saída do mercado de trabalho nas idades avançadas e associa velhices a doenças não curáveis, isso implica em altos custos para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário. Isso leva a que se chame de crise do envelhecimento. Em 1994, o Banco Mundial publicou um livro chamado A Crise do Envelhecimento nos Países em Desenvolvimento. Pode passar, por favor. Bom, por que existe essa visão? Segundo esses autores americanos, ele diz, primeiro, essa visão, ela vem de quê? Do progresso médico que, ao reduzir a mortalidade, aumentou o contingente de idosos e tornou-o mais heterogêneo. A institucionalização da aposentadoria retira pessoas mais velhas de ocupações de maior status social. As pessoas mais velhas têm mais dificuldade de acompanhar o avanço tecnológico, ficando à margem dos novos empregos e dos de maior prestígio. O aumento da escolaridade da população como um todo, ele torna a tradição oral obsoleta e diminui a posição dos velhos como sábios. Pode passar, por favor. Isso também tem a ver com o aumento da tecnologia. Mas, a gente tem que reconhecer, por mais que a gente brigue contra essa visão negativa, ela foi muito importante porque ela garantiu, só por ela, ela garantiu alguns direitos sociais que são importantes. Que é o primeiro, a universalização da aposentadoria. Só existe porque se reconhece que a idade avançada traz perda de capacidade de trabalhar. Filas especiais para idosos. Só existe porque se reconhece que o idoso tem dificuldade de locomoção. Assentos reservados nos transportes públicos. Idem. Vagas reservadas no estacionamento. Idem. Gratuidade dos transportes urbanos. Porque se reconhece que o idoso é pobre. É mais pobre. Ou seja, tem outras despesas como saúde que o tornam mais pobre. Meia entrada nos eventos culturais e esportivos. porque também tanto a gratuidade quanto a meia entrada elas assumem que o idoso é mais pobre mas ao mesmo tempo elas querem incentivá-lo a que tenha uma maior participação social para evitar depressão, isolamento, etc. isso, aqueles direitos se deveram à visão negativa. E levou à expansão da cobertura da Seguridade Social que dissociou envelhecimento da pobreza. Além da universalidade da aposentadoria ela não resolveu apenas a questão de geração de renda para a população que perde a capacidade de trabalho mas ela busca proporcionar cuidados culturais sociais e psicológicos para essa população que estava marginalizada da vida social. Aí eu cito como exemplo o trabalho do SESC que desde os anos 60 tem feito um trabalho superimportante de integração social para essa população mais velha. As universidades de terceira idade e agora as políticas públicas estão reconhecendo isso com a criação de centros de convivência centros dias e agora por favor estou falando depressa para pegar para não passar do tempo. Agora com isso nesses espaços é possível buscar a autoexpressão abrir possibilidades para experiências e relacionamentos mais gratificantes e explorar identidades de uma forma que era típica dos jovens. Você vê, as pessoas estão começando nova profissão depois de aposentados que era uma coisa típica de jovens. Sem falar estão namorando, indo para os bailes, etc. Então você está buscando novas profissões, novas ocupações. Pessoas que antes eu conheci um geógrafo que virou depois fotógrafo, ou seja, buscou uma nova ocupação. Como consequência, a aposentadoria deixou de ser o momento de descanso e recolhimento. A aposentadoria é ida para os aposentos ou retiro para se tornar um período de atividade e lazer. Por favor. E isso chegou a ser um extremo numa preocupação de se não se sabe se esse extremo de atividades nessa fase se elas são uma tentativa de negar ou desafiar a velhice. Sem dúvida, essas tentativas de desafiar a velhice são antigas. O pai da gerontologia, em 1977, diz, quando tivermos reduzido ou abolido as causas da senilidade precoce, intemperança e doença, não será mais necessário pagarmos pensão aos sexagenários e septuagenários. O custo de sustentarmos os velhos ao invés de aumentar vai diminuir progressivamente. Já estava pensando na crise da previdência, já naquela época, na redução desses casos. Então, você começa, aí a pergunta que vem para discutirmos é o quê? Nós estamos negando a velhice e fatos que são naturais ou a gente pode adiar algumas dessas consequências, digamos assim, da idade. O próximo, por favor. Tanto que, hoje, a geriatria, ela tem, que foi fundada no final do, no início do século XX, ela tem por objetivo separar a velhice da doença. ou seja, para os geriatas, a velhice não é doença. A doença é separada. E aí, você começa a criar algum problema de você querer negar certas coisas que são típicas da idade. Você começa a ter um excesso de medicalização. Então, a geriatria, ela tem um papel muito importante no sentido não só de promover o envelhecimento saudável, e também no dia de separar o patológico do normal da velhice. Próximo, por favor. E aí, você começou. Hoje, as políticas de saúde, elas se baseiam pelo ideal da funcionalidade. Vou terminar. Um dos elementos centrais. E esse ideal, ele está relacionado ao individualismo, enquanto valor, já que o ser funcional é associado a um discurso sobre liberdade de escolha e preservação de autonomia. A política nacional de saúde de 99, ela estabelece capacidade funcional como novo conceito de saúde. E aí, o que eu pergunto? E as fragilidades? E a velhice frágil? A dependência? Onde é que ela fica? Se a gente vai buscar negando, negando a velhice, onde fica aqueles que não conseguem essa velhice ativa? Para Guita de Berna, sociedades modernas em busca da eterna juventude, não existe espaço para a velhice frágil. Tanto ela disse que no Brasil a juventude deixou de ser uma fase da vida para ser uma meta a ser alcançada a qualquer preço. Pode passar, por favor. A grande novidade é o avanço tecnológico e a cosmiatria oferecem uma grande gama de alternativas e prevenção para o corpo envelhecido. O envelhecimento não só pode ser controlado como deve ser. E aí, a gente criou duas categorias, o envelhecimento bem-sucedido e mal-sucedido. O envelhecimento vai ser um jogo que você ganha o pé. Se você está mal, também não cuidou da sua saúde, não fez ginástica, não comeu brócolos. Os idosos passaram a ser vistos como um grupo que apresenta uma grande disponibilidade para o consumo. E a autopreservação do corpo tem uma enorme importância na sua cesta. A promessa da eterna juventude é um mecanismo na constituição desse mercado. Próximo, por favor. E, nos Estados Unidos, o crescimento da indústria anti-envelhecimento, ele gera 7 bilhões de dólares por ano. E a indústria anti-envelhecimento é tinta para cabelo, cremes, cirurgias, tratamentos, alês e vitaminas. não são nem coisas de doença, de saúde, não. São coisas de cosmetologia, cosmiatria e atividades físicas. Em academias de ginástica, etc. E essa indústria assume que várias das características da velhice podem ser minimizadas ou eliminadas. E, com isso, o que você está fazendo? Você reforça os estereótipos negativos dos idosos como as pessoas não produtivas e consumidoras da sociedade. Então, ao invés de você mudar a visão, você reforça a visão anterior. E nós criamos duas categorias de envelhecimento, bem-sucedido e mal-sucedido. Próximo, por favor. Acho que é meu filminho. O próximo é o filme? Aí eu trouxe esse filminho rapidinho, e depois eu termino. Só para a gente ver como é essa nova visão. Então, é um filme Antônio Aburrama. Eram três toques da cineta dourada, a igreja em silêncio, o incenso se espalha pelo altar. A cineta tocava mais uma vez seu som cheio de presságios, o cheiro de incenso misturado ao de velas queimando invadia o nariz. Às vezes, às vezes havia uma música de um órgão invisível e palavras em latim. A cabeça se erguia um pouco, só para permitir ver de relance todas as demais cabeças pendidas em contrição, inclinadas, a ponta dos queixos enfiadas nos peitos, os olhos fechados, o êxtase. Quem poderia não acreditar na ressurreição da carne e na vida eterna? Quem? Eu via aquelas velhas voltando lentamente para os seus lugares depois da comunhão, tentando disfarçadamente tirar com a ponta da língua um pedacinho de hóstia que tinha ficado preso num imprevisto e surpreendente espaço vazio entre a gengiva e a desgastada dentadura postiça. Doces velhinhas, tão diferentes de mim. Olhando essas velhinhas é que tomei consciência de minha própria imperfeição. Eu não sou bom. Boas são as velhinhas com seus passinhos trópicos. Bons são os homens de boa vontade. É deles o reino dos céus. É deles a juventude eterna. Na improvável hipótese de haver mesmo a juventude eterna. Bom, entre parênteses, eu queria confidenciar que eu gostaria muito de ver o espanto dessas velhinhas quando chegar ao outro lado derem de cara com um nada. nessa altura a dúvida já se instalara em mim e minha alma não pertencia mais ao Deus da bem-aventurança e da vida eterna. Entreguei então a minha alma ao diabo. Isto é, me entreguei ao Mephistófeles da modernidade. Atrás de mim estão as deliciosas possibilidades que agora me são oferecidas. Deliciosas criaturas, preparem-se. Aí vou eu, convicto da minha juventude que agora vem de outras fontes. Renitec 10, duas vezes ao dia, que mantém minha pressão em 12 por 8 ao contrário dos antigos 18 por 11. Cápsulas de fáfia paniculata que mantém-me a juntas surpreendentemente flexíveis. Não fumo, seguindo instruções do doutor Drauzio. Nem permito que fumem perto de mim. O doutor Samuel Copercich, periodicamente me inocula uma vacina de sua invenção destinada a aumentar minha resistência e imunidade. Não pego mais gripe, que acaba de ser declarada extinta na terceira idade através de outra vacina anunciada em simpáticos comerciais de televisão. Lifting está nos meus planos imediatos, bem como implante de cabelos. E faço exames regulares da próstata, onde eu exijo o ligeiramente embaraçoso, porém mais seguro exame tradicional. Agora atenção, principalmente Viagra. Viagra e agora também os seus concorrentes, os sérios, o Prima e o Levitra. Senhores, a juventude eterna que a publicidade e os laboratórios anunciam existe. Aqui estou eu, ex-velho, cheio de vida, mandando bala. Eu nunca me senti tão jovem. O único problema é que eu noto a falta nesse mercado paradisíaco de um remédio para a memória. Não para melhorar a memória, para isso há vários, é claro, mas ao contrário, para destruí-la. Um remédio que apagasse completamente lembranças. A memória, a memória é algo que me separa da felicidade completa, porque por mais que tenha me tornado jovem, algumas lembranças teimam em desfilar diante dos meus olhos, banais, muitas vezes simplórias, mas mesmo assim, incômodas. As coisas indiferentes ao jovem que eu agora sou temem se apresentar na minha cabeça nas suas formas velhas, decréptas, antigas, pretéritas, desaparecidas. É preciso que alguém na Bayer, na Pfizer, descubra algum preparado miraculoso que se tome duas vezes ao dia e que proporcione a cada um o esquecimento interior e que nos permita sair de casa e olhar o mundo como o da primeira vez. será que isso é pedir muito, porra? Acho que fica claro aí as duas visões, não é? Como é que... Pode terminar aqui. Bom, pode passar. Ah, eu só vou terminar aqui agora. Como... Espera aí. Como... Toda essa discussão, hoje, o centro das políticas passa a ser, então, como alcançar o envelhecimento ativo. E no plano de Madrid, que é o Plano Mundial do Envelhecimento, ele fala que a responsabilidade das pessoas é em levar um modo de vida saudável e dos governos de criar um entorno favorável à saúde e ao bem-estar. Então, o que é o envelhecimento ativo? Qual que é a hipótese? Os indivíduos, eles têm que ser capazes de superar as barreiras pessoais e caminhar rumo ao envelhecimento bem-sucedido, que é da sua responsabilidade. Então, você está dando deveres iguais para a sociedade, para todo mundo, com direitos diferentes. Então, é diferente um indivíduo, um Antônio, um Andrade Gutierrez, sei lá, a gente nem pode falar esses nomes mais, mas é diferente de um cara rico poder fazer, ter todos os acessos à economia, à academia de ginástica, aos melhores centros de saúde, uma excelente alimentação, etc., do que um motorista de ônibus. Mas, na verdade, o meu trauma é como é que vão envelhecer os motoristas de ônibus das grandes cidades. Então, você está dando responsabilidades, deveres iguais para os altos à renda, para os baixos à renda, mas os direitos ao acesso ao que torna o envelhecimento ativo ou saudável possível, ele é diferente. Então, você está, na verdade, toda essa política, ela está levando a um aumento das desigualdades que já são parte da nossa sociedade desde o nascer, elas vão ampliando ao longo da vida. Pode passar só a última agora, por favor? Então, essa visão, ela é incentivada pelas políticas de saúde, tanto privadas como uma forma de reduzir custos e desresponsabilizar o Estado pela ausência de políticas. Pode passar, eu quero só a última agora, por favor. Porque, você desculpa. Então, nós estamos aqui, pode passar, desculpa, vou terminar aqui, porque era uma... Então, nós estamos aqui com esse dilema, vamos envelhecer bem, é o que nós todos queremos, mas isso não pode ser uma meta, porque quando você, a capacidade das pessoas nas idades mais avançadas, ela depende das capacidades genéticas, das trajetórias de vida e das políticas que se alcança lá. Então, você não pode esperar de uma pessoa que nasceu diferente, de pessoas que nasceram diferente, tiveram trajetórias de vida diferentes, que vão envelhecer iguais. e isso é o papel das políticas públicas, elas têm que ter o papel de minimizar essas diferenças que têm que começar ao nascer, porque também não vai ser quando chegar lá. E hoje nós temos, depois a gente pode dar o debate, meu tempo já está mais do que passado, mas nós temos hoje uma questão que está aí em discussão, que é do aumento da idade mínima à aposentadoria, que eu acho que isso tem que ser feito, mas a gente tem que pensar como todos os longevos, todas essas pessoas que estão sobrevivendo às idades mais avançadas, elas estão sobrevivendo iguais, com capacidade de trabalhar? Então, a gente tem que começar, porque determinar uma idade mínima a 65 anos pode ser muito tarde ou pode ser até muito jovem, a gente não conhece quando é que termina a capacidade de... quando é que o indivíduo perde a sua capacidade de trabalhar e a gente sabe muito bem que essa perda de capacidade de trabalhar vai depender do tipo de ocupação. Um motorista de ônibus vai perder muito mais cedo do que um funcionário, um professor, um funcionário de escritório. Bom, gente, desculpe, eu tive que fazer uma corrida aí no final, mas eu estou à disposição para a discussão. então, gente, agradecendo profundamente a professora Ana Amélia pela explanação. Então, para dar continuidade à explanação, a gente convida a professora Jó Noretti de Carvalho Benedito, que é a minha conterrânea lá do Nordeste, fiquei muito feliz de apresentá-la aqui na mesa. Ela é assistente social, tem especialização em gestão da cidade pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Alagoas, ocupa o cargo de assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de Maceió e é docente da Faculdade Integrada Tiradentes. Então, com a palavra, a professora Jó Noretti, com 35 minutos o seu tempo. Obrigado. Boa tarde. Eu costumo dizer boa tarde a todas e a alguns. Gente, eu quero agradecer ao CREJ de Minas Gerais pela oportunidade de estar aqui para refletir um pouquinho com vocês sobre minhas pesquisas. Dizer para vocês que eu estou muito nervosa, eu estou com a minha, eu disse a ela, eu estou com a minha referência bibliográfica, ambulante, viva, perto de mim, que eu tenho o prazer de estar aqui conversando. Vocês vão ouvir um pouquinho um sotaque meio arrastadinho, porque eu sou nordestina, não é? Como ele disse, meu nome é Jô Noretti, não é um nome fácil, é uma mistura, como todo nome de nordestino, como a maioria. Vocês podem me chamar de Jô, que é mais fácil. Pode passar, por favor. Gente, antes de começar a falar, antes de começar a falar, não, iniciando a fala, eu quero dizer para vocês de onde eu parto, para que vocês entendam minhas reflexões. Então, eu parto da análise do fenômeno pela totalidade social, eu vou suprir comentários sobre a totalidade, porque desde ontem à noite que a gente ouve muito sobre isso, mas dizendo que a gente não entende o fenômeno pelo fenômeno, como ele está visto, mas que ele tem várias particularidades e especificidades que precisam ser levadas em consideração. Parto da centralidade do trabalho, a centralidade do trabalho está aí cada vez mais forte, é quem rege o ser social, o ser social é feito através do trabalho. Vou falar de pressa também, porque eu nunca cumpro, eu nunca faço slide para o tempo que me dão. Então, eu sempre estendo, e eu não vou poder falar tudo o que tem lá. Então, vou aqui adiantando para... Parto, como todo mundo, do código de ética da profissão, aí vocês vão dizer, mas por que está trazendo o código de ética? Eu costumo dizer assim, o código de ética da nossa profissão, eu imagino que todos são assistentes sociais, ou futuros assistentes sociais, ele faz o código de ética uma opção pela classe trabalhadora, por estudos, por trabalho, por pesquisas, a gente não faz essa opção. porque quando a gente se forma, quando a gente vai lá se registrar no CREES, a gente já tem o código de ética que está lá dizendo. Então, compulsoriamente, todos os assistentes sociais, queiram ou não, eles precisam atuar com a visão em pró da classe trabalhadora, em todos os seus aspectos. Parto do princípio, como a professora já falou, que não há velhice. A velhice não é homogênea. A gente tem velhices. A Simone de Beauvoir, ela disse lá nos anos 70, a primeira escritora a falar sobre isso, que a gente não poderia comparar. Já que eu não posso dizer os nomes atuais, que a gente não poderia comparar. A velhice do Onassis, o maior empresário que a gente tinha naquela época, o grego maior empresário do mundo, com a velhice de um minerador. São velhices diferentes por situações diferentes. O empresário, como a gente já ouviu aqui, ele tem todas as condições de ter um envelhecimento saudável, digno, da forma que deve se envelhecer. Um minerador, um trabalhador, não. E a outra coisa que eu considero muito importante é que velhice não é sinônimo de doença. Não é porque a gente envelhece que a gente obrigatoriamente vai adoecer. Eu ainda, quer dizer, ainda falta um exemplo, eu estou pré-idosa, pré-velha. E eu já tenho um monte de coisa que possivelmente seria doença que a gente diz que é doença de velho. Na verdade, é minha por enquanto, não é? Está comigo. Pode passar, é aqui. Então, veja. O envelhecimento, ele sempre foi tema de estudo. Desde os tempos antigos, da antiguidade. a gente sempre teve essa procura pela fonte da juventude. A velhice, ela sempre veio trazendo preocupações para a população de cada época. A gente ainda procura até hoje a fonte da juventude. Está aí a indústria do envelhecimento. Em 43 a.C., Cícero, ele foi um dos primeiros autores daquela época que escreveu, que fez um estudo com um pouquinho de visão mais positiva da velhice. E ele vai dizer que só os idiotas têm medo de envelhecer. É um livrinho pequenininho, é um ensaio bem pequenininho que dá para a gente ler muito rapidinho. Então, envelhecer é um processo multidimensional, ou seja, envelhecer leva em consideração vários aspectos. A nossa idade cronológica faz parte porque as leis nos dizem que ficamos velhos aos 60 anos, a maioria das leis. Quer queira, quer não queira. Então, aos 60 anos, seremos considerados pessoas velhas. Tem um processo biológico, é claro, a gente não pode negar que os cabelos vão ficando brancos, a gente começa a ter as ruguinhas, as ruguinhas nas mãos, a gente começa a ter a questão da mobilidade, algumas pessoas começam a diminuir. E o processo de envelhecimento, ele não pode ser separado da história de vida e do trabalho do sujeito. A forma como eu vivi, como a professora Ana Maria já falou, e a forma como eu trabalho vai determinar como é que eu vou envelhecer. A forma que eu tive durante toda a minha vida. Pode passar, por favor. Eu costumo dizer que a gente tem o seguinte, na nossa velhice, a gente vai envelhecer a depender da classe social na qual estamos inseridos. Se eu sou burguês, eu tenho um determinado tipo de envelhecimento. Se eu sou trabalhador, eu vou ter um outro tipo de envelhecimento. E, nessas duas classes, nem todos os trabalhadores, nem todos os burgueses, nas suas devidas classes, envelhecem da mesma forma. Por exemplo, nós aqui somos trabalhadores. Fazemos parte da classe trabalhadora. Apesar que algum de nós nos reconhecemos como classe média. Fazemos parte da classe trabalhadora. a nossa velhice, ela não vai ser igual a um cortador de cana lá do Nordeste. Um cortador de cana que hoje tem que cortar em média de 25 a 35 toneladas de cana ao dia. Significa dizer que ele vai cortar 25 mil a 35 toneladas de cana ao dia. Aí vocês vão dizer que eu estou ficando maluca porque um ser humano não teria capacidade de cortar cana, quer dizer, supostamente de tanta cana durante um dia todo, mas tem a sobrevivência. O que é pior? Essas 25 a 35 toneladas de cana por dia é o que dá na balança. Porque, na verdade, na hora que se vai pesar essa cana, eles são roubados. Então, a gente tem, na verdade, eles cortam muito mais cana do que isso. Então, o cortador de cana faz em torno de 25 mil, 35 mil movimentos de foice para cortar uma cana. Lá no Nordeste, eu ainda não ouvi casos de nordestinos que morreram por exaustão no corte de cana. Mas aqui no Sudeste tem alguns casos de cortadores de cana que morrem no corte de cana por exaustão. Chegou a um limite que ele não consegue mais. Isso me deixa muito... Eu fico muito emocionada quando eu falo de cortador de cana. Porque eu acho que é um dos trabalhos mais penalizantes que a gente tem. O cortador de cana, ele, em média, acorda pela madrugada e dorme quase madrugada. As mulheres, para fazer o corte de gênero, ainda chegam em suas casas, precisam fazer as atividades domésticas, fazer alimentação, para o outro dia sair para trabalhar. Eu, meu primeiro emprego de assistente social, muito novinha, é novinha mesmo, muito novinha, cheia de coisa, pensando lá com as cortadoras de cana. Quando eu cheguei no corte de cana, eu não tinha saído de casa antes. E aí eu fui trabalhar na usina e morava lá na usina. E aí eu me assustava quando as pessoas chegavam, porque para mim aquilo era... Corre, dona Júlio, tem que levar a ambulância para o canavial. Eu não sei quantos quilômetros de distância, porque fulana pariu no canavial. Aí a pessoa já tinha parido, já estava lá com o seu bebê. era só para levar para a maternidade, só para fazer o procedimento. Então, para mim, naquela época, era uma coisa muito... Era muito rude ouvir aquilo. Mas eu fui aprendendo que isso faz parte da classe trabalhadora, infelizmente, aquela condição indigna até para se nascer e da mulher para parir naquela condição. Então, a gente precisa... A necessidade de pensar esse processo de envelhecimento para além do estado biológico, a gente não é só velho porque teve as questões de idade e de biologia e abordar... Pode passar, por favor. A velhice como uma construção social onde esses velhos, os velhos que nós temos hoje, são os velhos que fizeram parte das lutas sociais para as conquistas de direitos que nós temos hoje e conquistas de direitos que estão indo embora. Estão indo de ralo de chuveiro afora, o ralo do banheiro afora. Então, esses próprios idosos foram para a rua em busca de seus direitos, direitos de trabalhador, porque a gente está aqui falando muito mais da velhice do trabalhador do que da velhice. Então, a Solange Teixeira, que é outra minha referência bibliográfica viva, que eu tive o prazer de dividir mesa com ela, aqui também nessa sala, no evento lá do CFS Cresce sobre Seguridade, ela vai dizer o seguinte, o velho em sociedades capitalistas sofre a opressão que se dá tanto pela desigualdade social e de classe, quanto pelo confinamento social dado pela segregação, pelas histórias políticas de assistência social em instituições asilares que remontam do século XVIII, como o abandono e isolamento da família, que, com transformações capitalistas, perde o espaço como unidades de produção e reprodução social, que tinha em sociedades anteriores e se vê exigida buscar os meios de sobrevivência no mercado de trabalho, sem condições de manter seus idosos financeiramente e com cuidados especiais. A professora Ana já falou dos novos desenhos familiares. A gente tem vários desenhos familiares, a maioria com famílias com pequeno número de filhos, se bem que, apesar da obrigatoriedade da lei, filho não é sinônimo que vai cuidar de seus velhos. E, diante disso, a gente tem que pensar quando a lei fala que é obrigação da família, da comunidade e, por fim, do Estado cuidar de seus velhos. Com o tipo de família que a gente tem, com as famílias que necessitam sair de suas casas para trabalhar, com mulheres e homens que muitas vezes saem de casa, seus bebês estão dormindo e chegam em casa à noite, seus bebês estão dormindo. Principalmente quem mora nas grandes metrópoles que passam horas esperando um ônibus. Como essas pessoas terão condições de cuidar dos seus idosos, principalmente dos seus idosos dependentes? Pagar a cuidadora também não vai dar, ou o cuidador. Então, como essas pessoas irão cuidar? porque a obrigatoriedade tem que ser primeiro para a família nesse nosso contexto. Não estou aqui retirando o viés que nós, familiares, filhos e netos temos essa obrigação, mas eu estou falando de que perspectiva isso pode acontecer. Até para a gente pensar com esse... Isso estava lá mais na frente, mas eu já vou adiantando. Até para a gente pensar por esse viés, por exemplo, quando a gente trabalha na área da saúde, que o estatuto diz assim, que o idoso tem direito a acompanhante. Ele diz que o idoso tem direito a acompanhante. Ele não diz que o acompanhante do idoso é obrigatório. Existem hospitais que só estão aceitando esses idosos se eles levarem um acompanhante. E o que é pior? Existem colegas assistentes sociais que estão entrando... Oi? Existem colegas assistentes sociais que estão entrando na justiça para obrigar aquela família a ir lá tomar conta do seu idoso. Muitas vezes a gente esquece que nesse período de precarização do trabalho, de terceirização, o hospital obriga a ficar lá o acompanhante para quê? Para o acompanhante dar o banho, para o acompanhante dar a alimentação, para o acompanhante virar, para o acompanhante fazer o trabalho que seria de um trabalhador ou trabalhadora que deveria estar ali. E muitas vezes o assistente social imbuído que vai fazer aquilo em prol da pessoa idosa esquece de olhar a totalidade do fato e penaliza uma família. Ou, deve acontecer nos hospitais daqui também, eles não aceitam acompanhantes do sexo oposto. Então, muitas vezes o idoso só tem a sua, como eles costumam dizer, a minha velhinha, e a velhinha não pode mais tomar conta dele. Ou, só tem a idosa, só tem ele de acompanhante e ele também não pode ir para a enfermaria porque ela é homem e lá só tem idosas e ele não pode acompanhar. Me dá água? É essa? Pode passar, por favor. Alguns mitos que a gente precisa quebrar. o mito que todo mundo envelhece igual. Eu já falei sobre isso, a professora já falou sobre isso, então, nós não envelhecemos da mesma forma. Não vou mais adentrar. A questão da feminização da velhice. Comprovadamente, as mulheres vivem mais do que os homens por fatores externos, porque morrem menos de violência. Quer dizer, nem sei hoje se eu posso dizer que morrem menos da violência. Tanta mulher sendo assassinada, mulheres sendo assassinadas como semana passada porque o marido encontrou, desconfiou de alguma coisa no WhatsApp. E aí a justiça ainda defende, o advogado ainda defende dizendo o quê? Aquela mulher morreu, o bombeiro era uma ótima pessoa. Em 25 anos nunca pegou na arma para atirar em ninguém. A mulher deu motivo, porque deu motivo para ele ficar com ciúme. Então, morreu por culpa dela. Porque ela fez por onde, segundo eles. Essa feminização da velhice, ela traz alguns problemas. E aí, de certa forma, nesse momento, há um... Eu não vou dizer que é um machismo inverso, mas nessa hora há uma preocupação do poder público muito mais com a saúde da mulher do que com a saúde do homem, do homem idoso. A gente tem hoje política de saúde e do idoso, da pessoa idosa, do programa para a saúde do homem idoso. Mas essa é uma preocupação muito mais recente. A gente tem a diferença que a gente não pode negar entre velhos urbanos e velhos rurais. Acabei de citar para vocês a questão dos cortadores de cana. E aí, na questão dos cortadores de cana, eu fico pensando muito nessa questão que a gente tem de igualar a idade para a aposentadoria para todo mundo. Porque imagine que um cortador de cana, ele comprovadamente, hoje, comprovadamente, ele tem condições legais, legais, de continuar seu trabalho durante 11 anos. Hoje, a aposentadoria para trabalhador rural é com 15 anos de trabalho e contribuição. Ele já fica dos 11 até 55 anos de idade com 11 anos de trabalho. Ele fica dos 11 até os 14 anos de trabalho numa condição ainda de como vai aguentar, não sabe. Porque aos 11 anos de trabalho, ele já tem todas as tendinites do mundo, todas as artroses, todas as dores de coluna, enfim, ele já tem aspecto de idoso com mais de 100 anos de físico e principalmente dos físicos na questão das doenças. Então, como a gente vai igualar a aposentadoria sem levar alguns critérios? A professora falou que tem que levar alguns critérios porque nem todo mundo envelhece da mesma forma. O envelhecimento... É... Heterogeneidade. A gente não leva em consideração o LGBT, que tem uma forma de envelhecer porque tem uma vida diferente, o PCD, que tem uma vida diferente. Então, a gente não tem... A gente não leva as especificidades de cada segmento da população quando a gente vai construir a política de atendimento à pessoa idosa. Então, a gente tem a heterogeneidade que precisa ser pensada. O envelhecimento, ele vai depender de cada pessoa. A gente já ouviu isso. depende de cada pessoa, mas depende das condições materiais de cada pessoa. Depende... Nós aqui... Que eu suponho que nós aqui tenhamos uma condição melhor do que os cortadores de cana. A gente tem preguiça para ir na academia, a gente tem preguiça para andar, a gente faz cara feia para o brócolis. Não é? Imagine nós, não é verdade? A gente não quer saber disso. A gente quer uma boa picanha cheia de gordura, aquela coisa assim. Eu, do Nordeste, eu quero sarapaté ou buchada. É isso que eu quero comer. Não é não? O processo de envelhecimento é mundial. Verdade, o processo de envelhecimento é mundial. Porém, existem alguns países lá da África que não estão envelhecendo. por exemplo, Serra Leoa. Serra Leoa, a expectativa de vida é muito baixa. O Congo, a gente está com a expectativa de vida da época em que Cristo viveu a Terra. Então, é um processo mundial. É. Porém, alguns países, e a África que é o país, eu acho que é o país mais periférico do capital, hoje a gente nem ouve mais falar da África, acho que a África não interessa mais ao capital hoje, então, está ficando esquecido lá. A condição de vida tem ficado cada vez mais baixa. Pode passar, por favor. Cadê? Pode passar. Moço? Quem é velho? A estrada? A gente ouve isso, não é velho? É a estrada. Velho é o preconceito. Aí, como eu já falei antes, de acordo com a ONU, com a Organização Mundial de Saúde, para os países, periféricos do capital, como nós, velho é quem atinge 60 anos. Para os países do capitalismo central, Estados Unidos, França, velho é quem tem a partir de 65 anos. Pode passar, por favor. E como eu denomino? Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente que trabalha com idosos, quem trabalha com grupo de idosos, a gente ouve de muitas coisas. Normalmente, a gente chama vovô, tem gente que chama de vovó, de vovô. Melhor idade, terceira idade, jovem de ontem, idoso, velho. Vovô e vovó, tem umas histórias engraçadas. A Sálvia, a Sálvia, que é lá de Pernambuco, ela costuma dizer que ela estava num grupo de idosos, e uma colega chegou e disse, mas, vózinha, quanto tempo? Aí, a idosa olhou para ela e disse, você me respeite, eu sou virgem. Se ela é virgem, ela não tem condição de ser avó. E, e, para um idoso de mais de 70 anos do Nordeste, vocês não têm noção que ofensa é essa. Então, chamar o idoso é algo que a gente precisa ter realmente. Eu costumo dizer, idoso tem nome, se ele tem nome, a gente chama pelo nome dele. Pode passar, por favor. Então, enfrentamentos que devem ser feitos. A gente deve evitar segregação, não é? Não é porque ficou idoso que tem que morar todo mundo no mesmo lugar, da mesma forma. A convivência intergeracional é extremamente importante. Tanto para que os mais jovens entendam o processo de envelhecimento, como que os mais velhos convivam com esses mais jovens, agora na era da informática, da tecnologia, aprendendo um pouquinho mais sobre isso também. A infantilização, quem trabalha com idoso, quem já foi em instituição de longa permanência, a professora Ana deve ter uma experiência nisso, tem uma pesquisa sobre isso. Você já foi em instituição, idoso tem o que na instituição? Tem roupa, tem... Como é que eles chamam? Idoso tem... Chegou a hora de tomar a sopinha, vamos tomar a sopinha, vamos comer a papinha, sua roupinha já está passada. A gente infantiliza a pessoa idosa. vestida e fazer cachorrinho de lá... A gente chama cachorrinho de lá, 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 não sei como é que vocês chamam por aqui, não. A pessoa idosa está aqui. A individualização que a pessoa idosa não tem mais, todas se vestem basicamente da mesma forma, porque alguém doou uma peça de tecido, então é roupa igual para todas as idosas. Elas não têm mais a individualidade. Existem instituições de longa permanência em todo o Brasil que não permitem que idosas fiquem perto de idosas, não permitem que as idosas saiam, não permitem, não permitem, inclusive, que... Existe uma instituição na minha cidade, que a gente está em uma briga enorme, que ela determina a quem chega que elas precisam cortar os cabelos. Tá, gente? Então, pensem no grau de violência que é isso contra uma mulher idosa. A gente aprende que o cabelo é a modura do rosto, não é assim? Imagina uma mulher que tem cabelo grande a vida toda e porque foi para uma briga ela agora precisa cortar esses cabelos. Pode passar, por favor. O processo de Brasil no envelhecimento, ele é um processo recente, a professora já falou sobre isso, o envelhecimento no Brasil começou a partir dos anos 50, 60, do século passado, então é algo muito novo na nossa cabeça, a gente ainda não tem estudo suficiente sobre isso, a gente está fazendo mais estudos sobre isso. Já falei das mudanças da família, que a professora já falou, eu não vou... E o processo de organização dos trabalhadores é um processo extremamente importante, pode passar. já terminei meu tempo, foi? É um processo muito importante para que a gente entenda como é esse envelhecimento hoje. Antes de começar eu tinha dito para a professora, eles deram a nós duas, na verdade, é uma emenda enorme, a gente passaria a estar toda aqui, não é? Mas eu vou... Então vejam, os instrumentos legais que me pediram para falar sobre isso. a gente tem a Constituição, a lei magna de um país, a maior lei de um país, essa lei vai... Ela só cita a pessoa idosa em dois de seus artigos, veja que é de 88, então de 88 para cá tem algumas outras leis que são dadas muito mais visibilidade, mas a gente começou a falar lá a partir da Constituição. Pode passar, moço, por favor. A Loas, foi a Loas que foi determinar o benefício de prestação continuada. Naquela época, a partir dos 70, depois de muita luta de profissionais, de grupos, de idosos, a gente passou de 70 para 68, de agora para 65. E agora há uma sugestão, eu vou usar esse termo, para a nova reforma, que isso volte a aumentar de novo, que a gente saia dos 65 e aumente para os 70 mais uma vez. Então, a gente tem uma expectativa de que isso se consolide, que o benefício volte à idade anterior, que a gente retroceda em muito, em muito. Pode passar. A Política Nacional do Idoso, que é de 94, foi do decreto, foi regulamentada com o decreto de 96. É uma política que veio num período de efervescência do movimento idoso. O movimento idoso, nessa época, estava na rua, foi para a rua por várias razões. em 94, ainda, o movimento que foi intitulado Movimento dos Cabelos Brancos, foi aquele movimento que foi para a rua lutar pela isonomia salarial do governo Collor entre aposentados e pensionistas, que ele tinha dito em campanha que ele ia fazer. E aí, os aposentados teve uma defasagem de 147%. Nessa época, foram muitos idosos para a rua com faixas, com bandeira, etc. e foi um movimento que chamou a atenção do mundo inteiro. E aí, fruto dela, veio a política nacional do idoso. O decreto de 94 também veio por pressão popular. Ele veio numa época em que vocês são muito jovens, mas veio numa época em que lá no Rio de Janeiro teve a morte em três meses de 93 ou 96 idosos, eu nunca sei esse número, que estavam numa clínica chamada Santa Genoveva, que recebia dinheiro público e que em um período muito curto muitos idosos morreram. Mais uma vez, morreram de negligência, morreram de... Isso. Então, para vocês perceberem que esse tratamento do Estado, porque é uma instituição filantrópica, mas que recebe dinheiro público, tem obrigações, tem responsabilização do Estado nisso. Então, a gente tem um Estado, mas não é de se esperar outra coisa do Estado, porque, como disse Marx e Engels, lá no Manifesto Comunista, o Estado é o comitê executivo da burguesia. Então, ele não vai fazer nada que não seja para depois melhorar a condição da burguesia. Paulo Neto diz que em alguns momentos o Estado nos concede as nossas conquistas, que a gente luta tanto, para em outros momentos retirar. e a gente está vendo que esse processo é bem real, não é só fictício da teoria, da literatura. Por favor. Depois, a gente tem a Política Nacional de Saúde do Idoso, que começou com essa nomenclatura, hoje, a Política Nacional da Pessoa Idosa traz alguns determinantes para a saúde. Pode passar, por favor. O Estatuto, que é a lei que a gente mais conhece, é a lei que a gente trabalha, tem vários artigos com várias determinações, porém, como eu acabei de falar, o Zé Paulo disse que em alguns momentos não dão para depois não tirar, algumas coisas que estão garantidas no Estatuto, pela condição de trabalhador, pela condição de vulnerabilidade em alguns momentos, física desse trabalhador, a gente também tem o aproveitamento disso do Estado. Por exemplo, a profissão muito em moda, os office-holders, que são os nossos office-boys. Aqueles meninos, antigamente, meninos que faziam pagamento em banco, que iam entregar documento. Então, hoje, há um aproveitamento disso, desse benefício da pessoa idosa, e há muitos idosos que vão fazer esse trabalho. Então, como eles não pagam transporte, como eles têm direito a fila especial, como eles não têm mais carteira assinada, há um aproveitamento dessa força de trabalho para que isso seja realizado. o ônibus, o transporte urbano. O transporte urbano, ele é relativamente tranquilo, mas o transporte interestadual foi, e de vez em quando continua sendo, pauta de várias reivindicações jurídicas, porque o idoso chega lá, encontram várias dificuldades para conseguir esse bilhete, e quando o estatuto foi lançado em 2003, para valer a partir de 1º de janeiro de 2004, as empresas, as empresas de transporte entraram na justiça, e é algo que me chama muita atenção, eu não trouxe dessa vez, mas eu costumo trazer, porque é algo que me deixa, que mostra claramente de que lado o Estado sempre fica, mas que me deixa escandalizada de ver que um ministro do Supremo Tribunal Federal coloca aquilo num processo, ele vai dizer que os empresários não são obrigados a arcar com despesas de transporte dos matos aléns corcumidos que habitam as várias cidades desse país, então assim, eu acho isso de um desrespeito ao trabalhador enorme, enorme, inclusive, trabalhador que paga o salário dele, não é? Vidigal de alguma coisa, eu posso olhar depois e te digo, tá? Pode passar, por favor. É bom saber. E o nosso último é a Política Nacional de Assistência, que também vai virar, voltar ao primeiro damismo, pela forma que a gente está ouvindo, então direitos conseguidos pela Política de Assistência também podem ir a qualquer hora, e a gente tem a Proteção Social Básica com os CRAIs, a Proteção Social Especial com os CREAs e as Instituições de Longa Permanência. Pode passar, por favor. Eu vou passar todos os conselhos, porque o meu tempo ali já terminou, e aí, eu nem vi que o tempo já terminou, mas terminou mesmo, não é? Pode ir passando, por favor. Pode passar. Está bom aqui. Volte, por favor. Veja, diante disso tudo, a gente tem algumas situações, nós, assistentes sociais, principalmente, que trabalhamos mais diretamente com a pessoa idosa para pensar nesse sentido. Aí a gente tem a questão do aprimoramento da rede de saúde, que eu coloco ali porque eu gosto, coloquei porque eu... Eu ainda quero acreditar que a gente vai ter o SUS universal do jeito que a gente lutou e que a gente precisa dele. Estão querendo acabar com o SUS, mas a gente precisa ter isso, porque onde é que os trabalhadores vão? Se bem que, como a gente já sabe, está lá o ministro da saúde ligado à rede privada, então, muito dificilmente... A urbanização, a gente precisa lutar por urbanização. Tem um geriatra na minha cidade que diz, como é que eu posso mandar a dona fulana caminhar no bairro que ela mora, é um bairro bem pobre, se lá não existe buracos, existem crateras, dona fulana vai cair, vai quebrar o fimo e aí a recuperação vai ser bem pior. Melhor ela ficar em casa sem caminhar ou fazer caminhada rodeando a sua sala do que sair de casa. Imagine. Pode passar, por favor. Em relação, eu gosto sempre... E aí eu estou trazendo até a citação. Ali tem IPEA, porque eu tirei do caderno do IPEA, mas a pesquisa da professora Ana Camarano sobre a situação das instituições de longa permanência no Brasil. A gente tem... A gente tem muitos idosos nessa situação que os familiares não podem tomar conta, que não tem para onde ir, porque a gente não tem os requisitos mínimos das políticas instalados. como, por exemplo, a gente não... Na cidade que eu moro, a gente não tem centro-dia, a gente não tem centro de convivência. Então, para onde esse idoso vai? E tem aqueles casos de idosos muito pobres, idosos que estão embaixo da ponte para o futuro, para o passado. Lá no meu estado, a gente diz que é uma pinguela para o retrocesso. Sabe o que é pinguela? Aquela pontezinha. Eu não sei se esse é um termo que usam aqui, pronto. Então, a gente tem muitos idosos que estão na rua e não tem para onde ir. Há necessidade, sim, das instituições de longa permanência. E há necessidade de que quebrimos o paradigma de que instituição de longa permanência é para colocar o idoso e deixar ele lá e pronto, como depósito. A briga com as instituições de longa permanência é que ela se adeque ao que diz as leis para que elas possam dar o envelhecimento digno para quem está lá. A professora conseguiu constatar que 65,2% das IUPs é de caráter filantrópico, contra apenas 6,6%, 6,6% de caráter misto ou público e 28,2% são de caráter privativo, fim lucrativo. Vou falar da minha realidade só para vocês entenderem como é tudo muito difícil pelo Nordeste em algumas situações. Maceió tem hoje 14 instituições de longa permanência, dessas, uma é privada, cobra, usando o termo popular, os olhos da cara, aí eu digo que cobra meu óculos, cobra tudo que eu tenho, porque é bem caro mesmo, e de péssimo atendimento. Está no Ministério Público, só para vocês terem ideia como atendimento é péssimo. Pública, a gente tem 0,0, a gente não tem um equipamento público para atender essas pessoas, e essa é uma realidade da grande parte do país. Para finalizar, pode passar, por favor. Pode passar. Eu ia falar das reformas previdenciárias, mas eu acho que eu fui falando ao longo do tempo. E só para finalizar, dizer para vocês, essa questão nossa de valorização, de desvalorização da pessoa idosa, ela vem porque vivemos um sistema capitalista assim, que o que interessa é aquele que tem vigor físico, que tem força física para ser retirada, mas valia dele, para ele ser explorado até cansar. Marx vai dizer lá no Capital, para o Capital só interessa vitalidade, eu vou usar minhas palavras, só interessa vitalidade. O Capital vai extrair essa vitalidade e no momento que não se tiver mais, ele vai deixar para lá. A revalorização tem vindo pela via do consumo, pela via da circulação de mercadoria. É aquilo que a professora Ana falou, a tinta para o nosso cabelo, nós mulheres, via um fio branco, já entram em desespero. A gente já entra em desespero, raras são as mulheres que hoje têm a coragem de assumir seus cabelos brancos. E nada contra quem usa tinta no cabelo, tá, gente? Estou só falando o que a gente... São os batoques da vida, os fios de ouro, os crimes todos que a gente ouve e alguns acreditam que aquilo realmente vai lhe tirar do processo de envelhecimento. Então, a gente tem, a gente precisa ter uma aparência de jovem para ser aceito na sociedade que a gente está. Nem que para isso a gente dê a vida, porque muita gente morre em nome dessa indústria, nem que para isso a gente se endivide fazendo uma lipoaspiração de 1.500 vezes de prestação. Só para mostrar que a gente é trabalhador, a gente também divide a lipo. Não dá para não dividir. A gente divide a cirurgia. Lógico, se eu não estou satisfeita com a minha aparência e eu tenho condição de mudar, eu vou mudar. Não estou tirando esse... Mas a gente está negando um processo de envelhecimento que não é fácil para a classe trabalhadora. Ele realmente não é um processo fácil. Mas, como dizem lá para a minha terra, ou a gente envelhece ou a gente morre antes. A gente faz essa opção. Eu tenho uma amiga que ela diz que quando tiver 60, ela morre. Ela diz, me diga qual vai ser o horário certinho do seu suicídio para eu poder estar preparada. Só para terminar, pode passar, por favor. Moço. Eu trouxe o pensamento de brecha para a gente pensar um pouquinho. Nada é impossível mudar. Desconfiar do mais trivial na aparência singela e examinar sobre tudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois, em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.